Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a mamãe da Isabela Cavaleiro e eu estou falando baixinho aqui porque hoje eu vou fazer uma surpresa para ela. Hoje é véspera de Páscoa e eu estou arrumando aqui eu vou fazer uma caça aos ovos. Só que assim não é só procurar os ovos, vai ter uma surpresa. Eu vou fazer elas primeiro fazerem uma orelhinha de coelho, se pintarem de coelha para poder participar da brincadeira, mas elas não sabem. E também a gente vai fazer uma competição. Quem achar os ovos em menos tempo vai ganhar um prêmio, que é uma surpresa. E elas também não sabem disso. Vou mostrar para vocês então como que eu estou preparando os ovinhos, tá? Vamos lá! Então gente, estou mostrando aqui para vocês. Eu tenho uma cestinha, né? Eu vou deixar bem arrumadinha aqui essa palha. Mas quem quiser fazer essa brincadeira em casa e não tiver palhinha, pega um pote mesmo e ajeita os ovinhos num pote. Vai ficar legal do mesmo jeito. Aí gente, olha aqui os ovos. Se vocês olharem aqui, eu coloquei números neles. Porque são vários ovos, né? Que tem aqui, ó. E se não eu vou esconder e depois a gente não vai achar. Então eu vou colocar vários ovinhos aqui, vou arrumar essa cesta bem legal. Aí depois a gente vai lá para baixo, eu vou esconder os ovos. A mamãe da Laura vai me ajudar a esconder também. E aí elas vão procurar. Gente, olha que linda ficou a cestinha que eu preparei para fazer a calça aos ovos. Ainda estou falando baixinho porque elas estão ali na outra sala. Gente, só que se elas acham que simplesmente elas vão... Eu vou esconder e elas vão sair procurando. E se eu não vou fazer diferente. É uma surpresa. Vamos aproveitar enquanto elas são crianças. Enquanto elas gostam dessas brincadeiras. Vamos fazer uma coisa bem legal? Vamos ver o que vai ser? Vem comigo! Vem comigo! Oi pessoal, eu sou Isabela Cavalheiro. Eu sou a Laura Scartezini. Eu sou a Sônia, mãe da Laura. E eu sou a Isabela. Eu sou a Isabela Cavalheiro. Eu sou a Laura Scartezini. Eu sou a Sônia, mãe da Laura. Vai, João. Oi pessoal, eu sou a Isabela Cavalheiro. Eu sou a Laura Scartezini. Eu sou a Sônia, mãe da Laura. E eu sou a Andréia, mamãe da Isabela. E hoje... E no vídeo de hoje... O que vai ser uma coisa super legal? O que vai ser? Uma caça aos ovos! Antes de fazer a caça aos ovos, nós preparamos uma surpresa para você. Adivinha, chuta o que vocês podem ter que fazer. É uma... Um bolo? Não, mais fácil. O que? Uma comida. Não, bem mais fácil. Uma coisa bem mais fácil. Vocês não vão procurar os ovos? Vamos! Porque amanhã é a Páscoa, né? Que o coelhinho põe os ovos. Sim. Então, o que vocês acham que vão ter que fazer? Fazer uma caixa com o coelho? Quase, quase. Está chegando perto. É um negócio... Um negócio para o coelho vir para casa, comer cenoura. Não, vocês vão fazer de conta que são as coelhinhas. Sabe aquela tiara que se faz na escola, assim, que faz coelhinhas? Então, vocês só vão poder procurar os ovos. Depois que vocês estiverem de coelhinhas. É! Que orelha! Vocês não sabiam disso, né? Não. Então, gente, a primeira parte da surpresa está aqui. Eu acho que ia ser muito fácil sair procurando os ovos e já comer, né? Não, venham aqui, meu. O que vocês vão fazer? Olha só. Vamos fazer a tiarinha de coelho com esses materiais. Olha que tem... Se virem, vocês que vão ter que inventar. Tem que ser tipo uma tiarinha com as orelhas. Ah, como é que é a senhora das... Uma tiara? Vocês fazem tipo uma tiara. Tem EVA branco. Tem esse aqui, ó, que dá para recortar para colocar na orelhinha. Tá. Aí tem régua, tem tesoura, lápis. Tem cola quente. Tem cola quente. Tem tudo que vocês grudarem. Tem grampeador. Vou dar uma dica para vocês. O grampeador. Vou dar uma dica para vocês. Vocês primeiro vão ter que recortar uma faixa e medem na cabeça uma da outra. É que nem a profe faz na escola. Sabe? Depois faz as orelhas. Isso. De cortezinha e orelha. Essa partezinha rosa para botar dentro da orelhinha. Então, gente, pode começar. Eu achei, depois que eu vi que a mãe falou. Ela falou que ela ia pegar uma tiara minha para a gente só montar as orelhas. Ah, mas daí ia ser muito fácil. Eu amei, gente. Ficou muito fofinho. Ótimo. Agora eu vou esperar a Laura porque ela está terminando a da Mel. A gente teve a ideia de fazer uma orelhinha para a Mel. Ai, que é possível. Ficou super fofinha. E agora a gente vai colocar na Mel. Ela é bebezinha, então talvez ela não deixe. Não, não deixe assim. Virem para cá, eu vou fazer uma foto. X, aí. Agora vamos fazer a caça aos ovos? Não. Falta mais uma coisa. O que? O coelhinho não tem nariz e bigode? Ah, é. Então, mais uma surpresa. Ai, mais uma caixinha. Gente, a minha mãe pediu para eu pegar essa caixinha, só que ela não deixou a gente abrir. Então, agora a gente vai abrir. Agora, as coelhinhas têm bigode e narizinho. Então, tem uma coisa super legal aqui para fazer uma make. Vamos lá. Quanta coisa eu tenho. Por isso que você estava pedindo o meu blush? Aham. Tem blush, tem pó, tem batom, tem lápis. Pode fazer a make que vocês quiserem. Acabou. Conserta, conserta. Vocês acharam que escapar e sermos sem coelhinha? É assim? É. Mas a parte mais legal é essa. Não, acho que o mais legal é a coelhinha. Agora o gloss. O gloss. A Laura foi lá no outro espelho. O gloss. Os vergonhos ficaram as coelhinhas. Coisa de coelhinhas. Beijo de coelhinhas. Vamos caçar os ovos? Vamos! Não! Agora vocês vão ter que cantar aquela música do coelhinho. Tem duas músicas do coelhinho. Tem aquela coelhinho da páscoa. E tem aquela de olhos vermelhos. Qual que vocês querem? Ah, mesmo? Não! Não? Não? Vamos as duas, então. Tá. Um, dois, três. Coelhinho da páscoa que trazes pra mim. Um ovo, dois ovos, três ovos assim. Coelhinho da páscoa que cor eles têm. Azul, amarelo, vermelho também. Coelhinho da páscoa que cor, ela tem uma matéria. Ah, mesmo? A proezinha da páscoa que é por né? Um, dois ovos, três ovos, três ovos. Coelhinho da páscoa que cor eles têm. Os branquinhos de passo ligeiro Eu sou coelhinha, sou muito assustado Porém sou guloso por uma cenoura Já fico manhoso Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás Dorme um cambalhota, sou forte demais Comi uma cenoura com casca e tudo Tão grande ela era Fiquei barrigudo Agora vocês já pagaram a prenda, o mico, a brincadeira Agora vamos a caça aos avos! Fiquem aí agora, não pode espiar Que eu e a mamãe da Laura vamos esconder Ela escondeu no balanço Deixa eu ver se tá muito lisinho Nem eu vi Põe um nas pedrinhas também Essa é muito pequenininha, ela não vai achar Aí, deixa um pedacinho Gente, será que dá pra ver? Dá Aí, tá bom Porque também se a gente deixar muito escondido Vai derreter o chocolate Ai, elas não vão... Ai, aqui tá meio espinho Ai, no galinho Isso Põe uma janela Vou pôr uma aqui na grana Aí eu sei onde que tu pode pôr um Aqui assim, ó, na cadeira É E pode pôr um em cima lá do puxador Isso Isso E um em cima da luzinha Gente, a gente se diverte mais que as crianças É isso Acho que tá bom, né? Tá Vamos lá pra baixo agora Dá pra botar mais, hein? Aí 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 Ah, esse tá fácil É Claro Vamos pôr um aqui Isso Tá fácil Tá fácil esse, né? Tá fácil esse Tem um buraco ali Tipo que tinha umas plantas Ali no meio da grama Elas não vão procurar Botam no meio da grama Um bem no costadinho da parede Também, às vezes, elas não procuram Um bem no costadinho Ah, se a gente precisar A gente fala assim Tá quente Eu nem mais Só me lembrar Falta muito? Não termina nunca Aqui eu vou pôr uns Aqui tem um outro lado, Sônia Ali, ó Tem aquele canto lá Que a gente não botou nenhum Então eu boto o resto lá Ai, gente Estamos suando aqui Gente, as meninas Não sabem Mas a gente vai fazer Uma vez pra cada uma esconder Aí a gente vai contar o tempo E daí quem achar em menos tempo Vai ter uma surpresa Elas não sabem ainda Oi, Tudu? Sim Então vamos lá chamar elas Isso Isso aí vai ser difícil Ficou Eu não acredito Que ela conseguiu equilibrar um ovo aqui Ó, meninas Então agora Nós já escondemos ovos E daí assim, ó Pra não ficar chateada E são 30 ovos, tá? Tá E uma achar 5 E a outra achar 25 ovos Então nós vamos fazer diferente Primeiro Quem escondeu os ovos Foi a mamãe da Laura Então a Laura que vai procurar Tá Os 30 ovos, tá? Tá bom E nós vamos contar o tempo Só pra brincar Pra ver quanto tempo Que vai cada uma, tá? Tá Atenção Vamos colocar aqui O cronômetro Está zerado Vai lá 3, 2, 1 Vamos lá chamar, né? Valendo Só aqui na área esterna Pode procurar Vai Laura Vai contando Diga 1 Vai contando, Laura 2 1 Se ficar muito difícil A gente fala Tá quente, tá frio Mas tenta achar Procura por tudo Meu Deus Se a mel achar Ela vai comer Quando é que estava Na almofada Isso Deixa eu mais um Perdeu a orelha Perdeu a orelha Não, só a na área esterna Bota a orelha Senão vai ser desclassificada Tem mais aqui Tem mais Deixa eu ver Tem mais Tem mais Acho Aí Já cansei É isso aí A mão é seu Tá quente Tá quente Queimou Ok Vamos lá Lá pra baixo O tempo tá correndo Ah, tem mais um aqui Pega na volta Tem mais um Aqui tem mais um Pega na volta Vai, vai Vai lá Achei Mas será que a gente já deu Quantos que tem Mais um Achei Outros Aí Olha pra cima Olha pra cima Ai meu Deus Nós vamos ter que botar na geladeira Antes da próxima participante Acho que aqui Mais pra lá Vai circulando Vai circulando Tá quanto já E aí, Sônia Isso, Laura Muito bem, Laura Tem mais Tem mais Aqui Olha direitinho Tem mais Aí Vai lá Vai lá Vai lá Vai 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 lá Perdeu as orelhas De novo Tá cheia Essa cesta Volta Aqui tem mais Tá quente Trinta Eu já peguei Mais Não, mas ainda tem mais Tá esquentando Achei outro Tem mais? Tem Ainda tem Ainda tem Meu Deus Tá ficando cheio Já Tá quente 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 Pisa Lá em cima Laura Mais pra cima Tá esfriando Tá esquentando Tá mais quente Tá pegando fogo Tá pegando fogo Por cima Pra frente Corta 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 Ok Tempo 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Lascou 27 28 29 30 Faltou 3 Faltou 3 3 da Bela Só que só tem 27 ovos Porque a Laura não achou os 30 Então se ela achar esses 27 Tá bom Tá Então vamos lá Vou começar a esconder Gente os ovos A Laura foi procurar Derreteu Porque ficou no sol Derreteu Acharam o nosso? Ainda não Mas se ela achar Daí né Nossa Esse aqui é verde Aqui não vai ser achado Vou botar um vermelho Aqui ela não viu Laura De não botar no mesmo lugar Que botar um pratinho Entendeu? Aqui Vou botar as pequenininhas aqui na sombra Daí eu boto o grano lá embaixo A outra será A outra será Que a gente está os outros da Laura Que a gente não tem a mínima noção Mara Não Eu não sei Onde é que a gente escondeu Agora a gente vai pôr aqui Nas florzinhas Vou botar uma vermelha Vou botar uma vermelha ali pra disfarçar E uma vermelha aqui pra disfarçar Aqui 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí e aquele lá foi o que posso foi você agora gente tá bom não vai deixar vamos lá Isabela aqui em cima primeiro vai Isabela vai não pode perder a orelha isso aí tá quente tá pegando fogo Jesus amado coloca a mão procura ali para cima do outro lado acho que tem mais tem mais aqui em cima dá uma olhada tá frio tem mais aqui em cima acho que tem ainda aí tá quente não tá perdendo o ovo tá perdendo tá queimou acho que deu aí falou para baixo tem mais um baixo agora sabia que tá contando tempo vamos lá vamos lá vai Isabela achou mais um isso caiu mais um ali no chão é bizarro vamos lá tá quente tá quente passou derreteu não já tava derretido da Laura vai Isabela mais rápido mais rápido tá aí tem mais ali tem mais ali não abre o olho abre o olho tá quente para frente tá caindo da torceça para frente para frente aqui tem mais aí deu agora deu vai Isabela aqui passou tá esfriando tem mais volta que tem mais vamos lá corre para não derreter o ovo quanto que tá o tempo vai tem mais ainda corre 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 tem mais passou por um aí eu acho que só não tem que ter pelo chão aqui ainda tá frio tá esquentando acho que foi tudo corre lá tem que voltar para cima tem que voltar lá em cima quando chegar lá em cima termina o tempo vamos lá hora vamos lá para conseguir com ele tempo para verificar 3 e 17 agora vamos ver quantos ovos que veio porque da Laura faltou um dois três quatro gente falta 3 ela só achou a mesma quantidade de ovos que a Isabela a gente vai tentar procurar cansaram muito gostaram da brincadeira sim então qual foi o tempo da Laura Sônia 4 minutos e a Isabela e a Isabela foi Mas ficou faltando três Todo mundo faltou três ovos Então as três acharam 27 Gurias, eu tenho uma surpresa pra vocês E agora, gente, a gente achou dois Só que ficou faltando um Eu tenho uma coisa que vocês não sabiam Tinha um prêmio Pra quem fizesse menos tempo Eu vou entregar agora É um presente O que? Vou trazer, peraí, fica aí Então, atenção Para o primeiro lugar Tinha um prêmio Vamos pra Isabela Uhul Pode abrir? Ah, mas eu esqueci, eu também tenho um prêmio Pro segundo lugar Peraí, espera Viu como eu sou uma tia legal? Também tenho um prêmio pro segundo lugar Abre o seu, a gente vai virar na parede que aparece melhor Pode ser aqui na mesa Então, na verdade A Isabela tira o primeiro e a Laura tira o segundo Mas é tudo igual Na verdade é só pra gente brincar Se divertir O que que será o prêmio? O que que será o prêmio? Ah, tem mais um prêmio, olha o outro primeiro Depois os dois Ah, que fofinho O que que é o prêmio? Ah, que fofinho Eu vou voltar Um chameirinho de ursinho Eu vou chacoalhante Não, não chacoalhante E uma espuma Pra cá, na grama, na grama Pra quem? Pra vocês duas Pra terminar Uhul Pra cima, pra cima Uhul Leve instantânea Não, não no olho Não no olho Uhul E olha a Lela que é apavorada Do meu coelho Uhul Ah, que fofinho Olha que pequenininho também Não, calma, calma Vamos chacoalhar Sacote que funciona melhor Sacote Chacoalha Chacoalha fica melhor Olha a Mel Olha a cara da Mel A Mel tá apavorada E que ela nunca viu isso na vista, gente Uhul Olha os cabelos Olha a perna dentro dela Olha aqui, ó Uhul Parece gentilinho Foge, Mel Foge, Mel Não no olho Não no olho Na blusa Na perna No cabelo Deixa eu te ajudar aqui Deixa eu te ajudar aqui Deixa eu te ajudar aqui Sacudir Deixa eu te ajudar aqui Espera um pouquinho tempo Então, né? Não tem? Vem cá, Laura Que eu vou te ajudar a sacudir Vem cá, Laura Vem Deixa eu te ajudar a Laura Jesus amado Deixa eu ver, Laura Como é que tá? Meu Deus Não na parede Então, pessoal Foi esse o vídeo A gente tá aqui toda Suja de espuma Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like Se inscrever aqui no canal E não se esqueçam que amanhã Vai ter uma caça A cestinha de Páscoa Uhul Uhul Tchau, pessoal Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL